Oi meus amores, olha só esse delicioso licor de coco, muito fácil de fazer, super cremoso, para quem gosta desse tipo de bebida, é um espetáculo. Você vai usar 100 gramas de coco ralado, aqui é aquele coco de pacotinho, mas se você tiver fresquinho, melhor ainda, tá? Como é de pacotinho, eu gosto de hidratar ele. Vou colocar 50 ml de água morna, vou jogar todinho aqui, dar uma mexidinha, que aí ele vai ficar úmido, vai soltar um aroma muito melhor do coco. Olha como ficou. Agora, enquanto é isso, eu vou deixar reservado lá e vou mostrar para vocês que eu derreti 50 gramas de chocolate branco no micro-ondas. 1 minuto, 2 minutos, isso vai depender do seu micro-ondas. É uma barrinha pequenininha, 50 gramas. Uso também cachaça, meio litro de cachaça, a própria pinga. 395 gramas de leite condensado, uma caixinha. 300 ml de água filtrada. Olha lá como ficou o coco, né? Bem hidratado mesmo. Agora eu levo no liquidificador, todo mundo junto. Água, o leite condensado, o leite condensado, o leite condensado, o leite condensado, o leite condensado. E resistível esse licor, gente. O gosto é demais. O chocolate branco, se você não tiver chocolate branco, não tem problema. Não use. Eu gosto que dá um aroma melhor e fica mais cremoso, né? O nosso licor e a cachaça. Se você tiver... É meio litro, né? Se você... Ah, a cachaça daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Eu bato por 2 minutos aqui no liquidificador os ingredientes, agora que eu vou com a cachaça. Coloco lá. Se você tiver vodka, pode ser também. Tanto faz. É que eu uso a cachaça. É mais baratinha também. Agora eu bato por 1 minuto, ó. Batido. Vou peneirar. Ah, gente, no canal tem outros sabores de licores, tá? Consulte a playlist licores. Dou uma mexidinha assim. É uma pena, gente, que esses resíduos aqui eu não aproveito. Se vocês quiserem usar, pode, viu? Não tem problema nenhum. Mas eu prefiro o licor lisinho, sem isso aqui. Ó, escorro bem. Infelizmente, expediça mesmo. A não ser que você coloque numa outra receita. Mas tem álcool, né? Sobra um pouquinho. A minha peneira não é muito fina. Aí cai um pouquinho, ó. Na peneira. Solta um pouquinho. Vou mais um pouquinho. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Um pouquinho que vazou do coco, mas não tem problema. Aqui é só um pouquinhozinho, né? Mas se você quiser passar numa peneira mais fina, vai ficar... O seu licor vai ficar mais fino. Agora com uma garrafa bem lavada, bem higienizada. Essa aqui é a garrafa da própria pinga também, viu, gente? Quando eu compro de litro, né? A pinga é de litro. Porque eu faço muito licor. Com um funil. Eu passo para o litro. Espisso, ó. Que delícia, pra quem gosta. Agora, ó. Eu coloco uma rolha na... Fecho, né? Uma rolha que a gente compra essa rolha no mercado, no lojão. Coloca rótulo, viu, gente? Validade. Fora da geladeira três meses. Na geladeira aguenta por seis meses. Certo? E... Que delícia! Você pode comercializar também. Fazer e vender. Esse aqui é meu. Olha. É meu. Vou devorar todinho, que é uma delícia. Obrigada pelo carinho. Até o próximo vídeo.